Dizem que eu sou uma atriz barra modelo. Mas eu sou bem mais que isso. Sou um blend. Estereótipo que não espera pra ser desconstruída. E passa por cima dos paradigmas, sem baixar a cabeça. Uma obra da coletividade além das barreiras da sociedade. Que quando a gente se abre pra novas ideias, novas pessoas, é quem encontra o caminho do sucesso. Porque o sucesso é um blend, na vida e no Scotch. Chivas. Blended Scotch Whisky. Beba com moderação.